A Cunha, menino! O honestômetro que é o maior sucesso de todas as campanhas políticas do país chegou aqui em Feu Rosa, na Serra. E o número já está em 4.999. E é claro que o número 5.000, o honesto número 5.000, tem que ser o meu amigo Mão, pentacampeão mundial goleiro da seleção brasileira de futebol de areia de beat soccer. Mão, vamos fazer esse teste aqui? Vamos fazer o teste aí, vamos fazer. Por favor, Mão me acompanhou na caminhada e agora é a vez dele fazer o teste. Deixamos o número 5.000 para ele. Olha naquele espelho ali, Mão. Abre ali. Abaixa aí e dá uma olhada. Mão, esse cara que está olhando ali, ele é bonito? Ele é muito bonito. Não, também não precisa mentir, Mão. Esse cara é um cara honesto? É um cara honesto. Ele venderia o voto por 100 reais? Não. 500 reais? Não. Mil reais? Não. Esse cara é honesto. Preço nenhum? Preço nenhum. Não tem valor esse voto? Não tem valor. O valor é o valor de gente honesta, de votar por dignidade, de votar por renovação. Acredito nisso, o voto honesto. Então, mais um honesto aqui, Mão. Número 5.000. 5.000 honestos! É, 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 é. A cor da 1, 5, 2, 3. E é, 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 é. A CIDADE NO BRASIL